Um grupo de galegos exige das autoridades locais que os canais da televisão portugueses sejam recebidos na Galiza em sinal aberto. Dizem que é uma forma de ajudar o galego a resistir ao avanço do castelhano. Na Galiza basta ligar o televisor para se perceber que o castelhano está em franca vantagem sobre o galego, embora as duas línguas partilhem o estatuto de oficial há quase 30 anos. É uma loita desigual, uma loita dos poucos contra os moitos, uma loita de Goliath contra David. Quem assim fala é Mendes Ferrin, o candidato da região ao Nobel da Literatura. O escritor reconhece o avanço do castelhano sobre o galego, mas nunca defenderia como os da plataforma a ideia de que os canais em língua portuguesa podem ajudar a equilibrar a balança. Nós temos muita pressão do castelhano neste momento, porque estamos a dispor só de um canal em galego para cinco em castelhano. E o que tentamos com a plataforma é conseguir esta recepção para equilibrar a questão, para equilibrar a situação. Isto é o que a plataforma ainda não disse, mas pretende dizer ao poder autonómico. O problema é que as competências nas questões audiovisuais implicam negociações com o governo central de Madrid. Por suposto, eu penso que é completamente possível e eu creo que, ademais, no mundo actual, o feito de que podamos manter umas linhas abertas de conhecimento do que são as nossas culturas que compartimos e que são próximas, é sempre um elemento muito importante, pelo menos dentro do ponto de vista da cultura que eu expressi. E mais ainda, no caso, para nós, de Galiza, com Portugal. Uma resposta que vai ao encontro de um dos trunfos mais fortes da plataforma. Um relatório do Conselho da Europa que exige que o Estado espanhol promova o entendimento entre o galego e o português. A defesa da língua é, aliás, um compromisso eleitoral do governo que derrotou Frager e Barne. Mas a responsável da cultura diz que este é um problema interno da região e que nada tem a ver com a língua portuguesa. O mesmo pensa Mendes Ferrin. O escritor pertence, em termos linguísticos, ao chamado grupo isolacionista, que defende um galego autónomo do português. Gostava de ver as televisões portuguesas na Galiza, mas por razões diferentes. Portugal não vai vir a salvar-nos. As elites portuguesas nem conhecem Galicia, nem a necessitam, é sempre a negar-o. É absurdo esperar uma salvação. É como confiar nos extraterrestres. Portanto, o senhor vê como usados a chegada das televisões portuguesas, mas por motivos completamente diferentes. Os motivos políticos, de longo alcance, eu penso na reconstrução da Galicia. Os membros da plataforma para a recepção dos canais portugueses na Galiza também têm uma agenda política. Mas ao contrário de Ferrin, lutam por um galego semelhante ao português, integrado na lusofonia. Não é que nos sentamos portugueses, sentimos-nos galegos. Mas ao sentir-nos galegos é que também nos estamos sentindo portugueses. Quanto mais um galego se sente, já dizia o Rafael Dieste, que era um grande escritor do século XIX, quanto mais um galego serve galego e mais um português serve português, mais se bem assemelharem. Se o destino da língua galega há muito divididos estudiosos, já a possibilidade dos canais portugueses serem recebidos na Galiza em sinal aberto, parece uni-los. Quando a proposta avançar, será o tempo de saber como é que as estações de televisão espanholas encaram a ideia de partilharem um mercado de quase 3 milhões de pessoas. Carla Calho, Carlos Moraes, SIC, na Galiza.